Música Alterar o curso das águas pluviais e causar prejuízo à vizinhança gera o dever de indenizar. Foi o que aconteceu com o agricultor do Paraná. Segundo o vizinho, as atividades rurais estavam interferindo no fluxo de águas e isso afetou o cultivo do lavrador. No caso julgado, um agricultor tentava se isentar da obrigação de indenizar o vizinho. Segundo ele, não havia obras no terreno dele que interferissem no curso das águas da chuva. Os dois homens envolvidos no processo são proprietários de terrenos rurais e atuam na agricultura. O agricultor, condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná a pagar indenização ao vizinho, é dono de uma área mais alta, separada do vizinho apenas por uma estrada. Na ação de indenização, o agricultor com o terreno na parte inferior alegou que o fluxo de águas que recebia na propriedade prejudicava o cultivo e os transtornos eram gerados pela falta de contenção na propriedade superior e também pela atividade de criação de gado desenvolvida pelo vizinho. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi julgado procedente e o dono do terreno superior foi condenado a realizar as obras de contenção e a pagar indenização pelos prejuízos materiais provocados. No STJ, os ministros da terceira turma mantiveram o entendimento. Segundo a relatora do processo, ministra Nancy Andrigui, Embora o dono do terreno superior não tenha realizado obras na propriedade, ficou comprovado que a pecuária exercida por ele provocou o agravamento da condição natural e anterior do outro imóvel, surgindo daí o dever de indenizar.